Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que eu uso o inglês no meu trabalho, no dia-a-dia, e qual a importância de se falar inglês na área de TI, conforme perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, ou simplesmente Levi. Aqui no meu canal eu falo sobre o aprendizado de inglês, cultura e assuntos semelhantes a esses. E hoje eu vou estar respondendo duas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Outro dia eu pedi pra vocês me lerem perguntas no Instagram. A propósito, vocês não me seguem no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. Também uso o Twitter e outras redes sociais. E a gente tem interagido bastante por lá e cada vez mais eu vou fazer vídeos baseados em conteúdos e perguntas que vocês me mandam por lá. E as duas perguntas foram as seguintes. O Alisson perguntou como você usa o inglês no trabalho ou como as pessoas da sua área podem usar o inglês para alavancar a carreira. E a Ellen perguntou, como é trabalhar todos os dias em uma rotina com o inglês? Demanda muito? Pra quem não sabe, eu sou desenvolvedor de software. Sou desenvolvedor e consultor de software numa empresa de consultoria de software. Eu já falei um pouco mais sobre o que eu faço num outro vídeo que eu sei há pouco tempo atrás aqui no meu canal. Tá aparecendo um card aqui em cima. Não vou entrar em muitos detalhes hoje sobre o meu trabalho em si. Só que, na minha rotina de trabalho, eu uso o inglês constantemente e lá na empresa, dependendo do projeto que você trabalha, dependendo do time que você faz parte, você vai usar inglês bastante. Tem times que usam espanhol e tem times que não precisa usar nenhum dos dois. Mas, no momento, eu tô num projeto em que se fala inglês. Inclusive, eu recentemente fui pra Nova York, uma viagem de trabalho, justamente por causa desse cliente. Tem lá nos meus stories, tá lá nos destacados, tudo que eu fiz na Nova York. E tá, passei vídeos aqui no canal também sobre isso. Acho que a primeira coisa mais importante de ressaltar é que sim, tem uma grande diferença entre você usar inglês no trabalho, você usar inglês pra lazer, você usar inglês pra estudos e você usar inglês pra viagem. Eu já tive a oportunidade de usar inglês em todos esses sentidos. E no contexto de trabalho, eu acho que fica muito evidente, uma coisa que eu já falei num outro vídeo aqui no canal, que o inglês é apenas um meio. Qualquer idioma é apenas um meio pra você chegar em algum lugar. Falar inglês não é o objetivo final. Ninguém se importa com o seu sotaque, ninguém se importa se tá falando certo ou errado. Não é um teste de inglês, você não tá sendo testado e medido o tempo todo. As pessoas estão interessadas em saber se você vai fazer o seu trabalho bem feito. Óbvio, eu não vou dizer que não existe preconceito com pessoas que falam com sotaque diferente de quem aquela pessoa tá acostumada. Não vou dizer que não tem preconceito com pessoas que talvez estão no nível mais baixo. Acontece uma ou outra vez, determinados contextos, pode acontecer. Só que no geral, as pessoas não se importam com isso. As pessoas querem que você faça o seu trabalho e que você consiga, de forma eficaz, se comunicar. Eu acho que o outro aspecto importante também é que o inglês falado é importante, porém o inglês escrito se torna muito mais importante. Pelo menos no meu trabalho, a gente se comunica muito por e-mail e por chat com as pessoas, tanto da empresa quanto do cliente. E você dominar o inglês escrito, tanto para escrever bem quanto para você ler bem, acaba sendo mais útil do que você falar e ouvir. Óbvio que falar e ouvir vai ser necessário. A gente faz muitas reuniões em inglês, a gente faz, enfim, várias discussões em inglês. Só que você conseguir ser eficaz e direto, escrever no e-mail, por exemplo, se torna um fator muito importante. Porque para você falar uma mesma mensagem, existem diversas formas de você falar aquilo. E no momento que você está escrevendo um e-mail, por exemplo, você precisa saber passar o tom certo. Então, por exemplo, eu estou com urgência de precisar de um determinado recurso do meu cliente e eu preciso escrever um e-mail cobrando esse cliente para poder me fornecer aquilo que está faltando. Eu preciso ser educado, eu nunca posso ser agressivo, né, escrevendo aquele e-mail. Só que eu preciso mostrar que eu tenho muita urgência, que eu tenho muita pressa. Como que eu vou escrever isso de uma forma a deixar bem claro que eu estou com pressa, que está sendo urgente, mas sem parecer mal educado? Eu acho que o outro ponto também interessante, que está ligado ao que eu falei no começo do vídeo, é que a gente lida constantemente com pessoas de vários níveis de inglês diferente e vários sotaques diferentes. Tanto brasileiros quanto não brasileiros. É muito comum, por exemplo, eu estar num contexto em que tem 10 brasileiros e uma pessoa que não é brasileira e aí a gente precisa se comunicar em inglês naquele momento. É importante a gente entender que quando a gente está aprendendo outro idioma, a gente não está aprendendo aquele idioma para falar com nativos ou para falar com brasileiros. A gente está aprendendo aquele idioma para se comunicar com pessoas quando aquele idioma for necessário. E é muito comum, muito comum eu estar num contexto em que eu preciso me comunicar com pessoas que têm um nível muito inferior ao meu e pessoas que têm um nível mais avançado do que o meu. Ou pessoas que têm um sotaque completamente diferente que eu estou acostumado a ouvir. Então, constantemente me pega situações em que eu preciso tentar me fazer melhor entendido porque ele tem um nível menor que o meu ou por alguém que não está acostumado com o meu sotaque. Assim como eu preciso, às vezes, me adaptar a pessoas que têm um nível muito mais avançado do que o meu ou pessoas que têm um sotaque que eu não estou acostumado a ouvir. Então, o tempo todo acontece isso no contexto profissional. Talvez isso não ocorra em todos os contextos, mas quando você trabalha numa empresa multinacional, quando você lida com clientes diferentes, esse ambiente em que tem vários sotaques, várias coisas diferentes é muito comum. Eu falei um pouco sobre isso nos vídeos que eu fiz lá na Índia, que na Índia eu tive uma experiência muito parecida com essa. Assistam a minha playlist de vídeos na Índia. E com base nisso, também uma coisa que acontece é que surgem muitas mentorias. Você tanto vira mentor de pessoas, candidato às pessoas com inglês, quanto você também pode ser mentorado com pessoas que você precisa de inglês. Então, se você trabalha numa empresa que valoriza que as pessoas se desenvolvam, que haja esse trabalho em equipe, vai ser muito comum, dentro do seu fluxo de trabalho, para além daquilo que você faz no seu trabalho, você acabar virando um mentor, virando um coach de alguém lá dentro que precisa melhorar o inglês, ou você vai procurar a mentoria com alguém também. Isso é uma coisa que faz parte da minha rotina e que também meio que responde a pergunta de como que é o inglês no meu dia a dia de trabalho. Bem, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei que isso ajuda a divulgar o meu vídeo e a gente está com a meta de chegar até 10 mil inscritos até o fim do ano, chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano, se eu aprender a falar certo aqui, talvez isso ajude. Então, me ajudem a ir divulgando o vídeo, por favor. Se vocês tiverem outras sugestões de temas, mandem lá no Instagram, igual eu fiz o vídeo da semana passada e o vídeo de hoje foi com base nas sugestões que vocês me deram. Então, quanto mais sugestões vocês me derem, mais vídeos eu vou conseguir fazer. Se você não é inscrito aí, clica no botão de se inscrever. E vejo vocês na semana que vem. E vejo vocês.